Olá pessoal, eu sou o Héctor e este é o meu canal. Vamos começar mais um vídeo. Estamos no mês de julho, finalmente o mês de férias. E o que temos para ver neste mês? O final deste mês nos promete muita coisa. No dia 27 de julho, nós temos a oposição de Marte. Marte, Terra e Sol estarão alinhados nesta noite, mas não teremos nenhum eclipse de Marte, pois o planeta vermelho estará muito longe. A oposição de um planeta em relação ao Sol é importante, pois podemos vê-los em sua totalidade. 98,7% do planeta estará iluminado pelo Sol, ajudando em sua visibilidade. E desde 2003 que Marte não se aproxima tanto da Terra, na noite de 30 para 31 de julho, Marte atinge sua distância mais próxima de nós, pouco mais que 57 milhões de quilômetros. No vídeo sobre Marte, eu disse que seria em setembro. Desculpe-me, cometi um equívoco. Agradeço ao nosso amigo Geovandro, do Observatório Uaru de Manaus, que observou esta falha minha. No vídeo sobre Marte, eu disse que no dia 15 de setembro, Marte atingirá o ponto mais próximo da Terra. Porém, na verdade, é neste mês, do dia 30 para o dia 31 de julho. Correções à parte, aproveitamos também este mês para ver os planetas alinhados no nosso céu. Logo após o pôr do Sol, você pode ver ao oeste uma estrela muito brilhante, que é a Estrela d'Alva. Porém, não se trata de uma estrela, é o planeta Vênus. Vênus, logo após o pôr do Sol, ainda no entalhecer, pouco antes da boca da noite. Boca da noite, essa demais. Você pode ver Vênus a oeste. E no centro do céu, bem em cima de sua cabeça, você pode avistar também Júpiter, alinhado com Vênus. Como se isso não bastasse, você pode ver, também alinhado com os dois planetas. Saturno e o planeta Vermelho Marte. Todos estes planetas alinhados no céu. Só faltou Mercúrio, que embora também alinhado com todos estes planetas, está difícil de ser visto logo após o pôr do Sol. Pois ainda está muito próximo do astro-rei. Vamos completar a festa. Na noite de 27 de julho, teremos uma eclipse lunar total. Será visível na Austrália, na Ásia, na África, na Europa e na América do Sul. E o mais espetacular, Marte poderá ser visto próximo da Lua nesta noite. Cabe aqui também uma retificação observada pelo nosso amigo Samuel. No vídeo sobre eclipse, eu considerei o eclipse lunar no Brasil parcial. Isto porque, visto no Brasil, uma pequena parte da Lua, menos de 10%, estará passando por uma penumbra da Terra. Mas essa penumbra é tão pouca, que esse eclipse é considerado total. Portanto, veremos toda a sombra da Terra projetada sobre o disco lunar. Mas não em todo o Brasil. Veja no mapa. O eclipse lunar total do dia 27 de julho poderá ser visto por todos os estados da costa leste do Brasil. E ainda mais, Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins, Goiás e o sudeste do Mato Grosso do Sul. E será parcial do restante do país. Esse eclipse lunar terá início às 6 horas e 13 minutos da tarde, horário de Brasília. E poderá ser visto até as 19 horas e 19 minutos. Próximo eclipse lunar está previsto para o dia 21 de janeiro de 2019, também em total. E agora, as cerejas do bolo. Temos três cerejas. São as chuvas de meteoros desse inverno. Chuva de meteoros Delta Qualida. Com início no dia 12 de julho e se estenderá até o dia 23 de agosto. O pico desta chuva de meteoros será na noite do dia 6 de agosto. Quando será a melhor noite para ser observada? Na noite do dia 6 de agosto, o Olifar do Leste espere nascer a constelação de aquário. Ela estará logo abaixo do planeta vermelho Marte. Se não achar a constelação, não se preocupe após as 8 horas da noite. Você poderá ver a chuva de meteoros a qualquer momento. Procure um local totalmente escuro e lugares longe da iluminação da cidade. Mais uma chuva de meteoros, a segunda cereja, Alfa Capricornídeas. Com início no dia 3 de julho e se estenderá até o dia 15 de agosto. O pico desta chuva de meteoros será na noite do dia 30 de julho. E também poderá ser vista logo após as 8 horas da noite. A Alfa Capricornídeas ocorre na constelação de Capricórnio. Constelação que recebe o seu nome próximo da estrela Alfa da constelação. Capricórnio está bem próximo do planeta Marte. Após as 8 horas da noite, na noite do dia 30 de julho, olhe para o leste e você verá Marte. Marte é impossível de não reconhecê-lo. Ele se destaca ao leste e possui uma coloração vermelha. Logo abaixo de Marte está a constelação de Capricórnio. Com estrelas muito fracas, é um pouco difícil de ver essa constelação das grandes cidades. Mas não se preocupe, apenas olhe para o leste. Você poderá ver a chuva de meteoros ocorrer a qualquer momento. Além de inúmeros meteoros isolados, a chuva de meteoros Alfa Capricornídea ocorre quase nas mesmas noites da Delta Aquaridas. E portanto, essas chuvas podem se misturar. Sorte nossa! A terceira cereja do bolo, Perseidas. Mais uma chuva de meteoros. Perseidas tem início da sua atividade no dia 17 de julho e se estenderá até o dia 26 de agosto. O pico da chuva de meteoros Perseidas ocorrerá na noite do dia 13 de agosto. Noite em que será vista ao norte, na constelação de Perseu. E poderá ser vista após as 4 horas da manhã. Perseidas é uma chuva de meteoros difícil de ser vista no mistério sul, embora é possível. Pois a radiante desta chuva de meteoros ocorre bem próximo do horizonte norte. Para vê-la, acorde de manhã e após as 4 horas da manhã, olhe para o norte. Ela ocorrerá a qualquer momento. E aproveite a madrugada para contemplar também o aglomerado esterar raides, na constelação de Touro. E à sua esquerda, as famosas Pleiades. E este foi o meu vídeo. Espero que gostem. Deixe o seu comentário. Clique em gostei se você gostou deste vídeo. Inscreva-se nesse canal se você ainda não foi inscrito. E é sério, eu não estou de férias. Infelizmente, fui! Inscreva-se no canal!